Iniciando a Carta Sagrada de número 31 Nessa carta o Alter Heber vai nos explicar, vai nos falar com explicações místicas sobre a importância imprescindível da união comunitária, do amor fraternal entre os Yehudim e que essa união entre as pessoas produz um efeito espiritual que é muito elevado e através da união e somente através dessa união comunitária é que se consegue trazer do plano físico-material de forma revelada as bênçãos que nós necessitamos Vamos ver nas palavras do Alter Heber Nodaba Sheari Essa é uma expressão que diz, é conhecido nos portões, antigamente os sábios, os eruditos, os tribunais, as academias de estudo elas ficavam na entrada da cidade, perto dos portões da cidade Ele nos diz, Nodaba Sheari, é conhecido nos portões, ou seja, é conhecido pelos sábios, pelos eruditos O significado daquilo que está escrito Aquilo que está escrito nos adendos do Zoar, na Kabbalah Ele faz uma afirmação Talvez um pouco surpreendente Ele nos diz que a Shekinah, a presença divina na época do Galut, na época do exílio-diáspora quando estamos desprovidos do Beit Hamikdash não temos o templo sagrado erguido em Jerusalém estamos no exílio, na diáspora, não só em termos físicos, mas principalmente espirituais que na época do Galut, a Shekinah, a presença divina, se encontra enferma e adoecida A Shekinah está doente, por assim dizer, se é que podemos falar dessa maneira Mas assim fala o Tikkuné Zoar, assim, é trazido nos adendos do Zoar que na época de encobrimento da revelação divina, a própria Shekinah está, por assim, chamar doente Então ele nos diz como é possível atribuir algo divino, a presença divina, a Shekinah a esse adjetivo de doente, de enferma O que significa? Ele vai nos explicar como se aplica esse conceito em relação a presença, a revelação divina Passa a nos explicar, dizendo, o Peirush o significado disso, qual o significado dessa metáfora que o Tikkuné Zoar utiliza Se a gente tomar como exemplo comparando com enfermidades, com uma doença física corpórea É claro que aqui a gente tem que manter a devida proporção distinguindo totalmente entre aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado Ou seja, quando a gente se refere a doenças aqui é claro que a gente não pode aplicar o mesmo conceito em relação àquilo que é elevado e sagrado Isso é só para ilustrar para nós, ou seja, para nos fazer entender de alguma maneira o conceito, mas guardando as devidas proporções Mas aqui, então, analisando como as coisas acontecem dentro de nós que isso sim nós podemos entender, sentir e perceber No caso do corpo humano das criaturas terrestres o motivo da doença ou da saúde está vinculado, derivado, relacionado Isso está associado, relacionado Isso depende de uma boa circulação do sangue por todo o corpo, sobre todos os órgãos do corpo Ou seja, ele nos diz da extensão, da propagação e da circulação da vitalidade proveniente do coração para todos os órgãos do corpo E essa vitalidade, a Torá diz que é O Torá fala que o sangue é a vida Ou seja, essa vitalidade está expressa no sangue que é bombeado pelo coração e isso circula por todos os órgãos do corpo humano Então ele nos diz Essa vitalidade que parte do coração E essa vitalidade que está revestida no sangue que isso dá esse aspecto vital Que sai do coração, é bombeado pelo coração Ele cola e barim para todos os órgãos Então quando essa circulação ocorre e esse sangue que contém essa vitalidade chega e atinge cada um dos respectivos órgãos Isso dá vitalidade para aquele órgão e para o corpo de forma geral Ele nos fala que nisso consiste o processo que ele nos diz que esse fluxo vital que está presente no sangue ele circula por todos os órgãos através das veias, vasos circulatórios que estão inseridos que estão dentro desses órgãos Depois de circular, depois de passar pelos órgãos ele volta para o coração e assim ele vai retornando depois a partir do coração novamente ele é bombeado e ele volta a circular através das artérias, etc chegando para cada um dos órgãos e retorna para o coração Esse é o funcionamento em termos básicos Assim, esse seria o funcionamento normal do corpo Portanto, ele nos diz que essa força vital esse espírito de vida que está revestido no sangue que é a dama ou a nefesh que é bombeado pelo coração e esse sangue contendo essa vitalidade se propaga por todo o corpo sai do coração e circula por todo o corpo entrando em cada um dos órgãos e depois ele retorna para o coração isso é uma boa circulação Então ele nos fala isso tudo tomando como exemplo e nós vamos ver qual o significado dessa metáfora Ele nos fala se essa circulação se esse fluxo de vitalidade é regular é constante como ele tem que ser seguindo a sua ordem estipulada ou seja, ele está em ordem está funcionando de forma normal regular que dessa forma foi estipulado foi organizado foi programado pela fonte de vida que é a divindade bendita seja ou seja, se o corpo está funcionando da forma que Deus o fez funcionar está tudo circulando da sua forma ideal azai ou seja, o sangue está o sangue está sendo bombeado pelo coração e o sangue está atingindo todos os órgãos preenchendo-os e voltando para o coração sua origem azai adambari betahlit então a pessoa se encontra em perfeita saúde kola evari me kushari miaha porque dessa maneira com sangue circulando sangue vindo do coração circulando por todos os órgãos dessa forma também todos os órgãos estão interligados entre si todos eles estão recebendo a vitalidade apropriada que advém do coração me kablim hayu tam arau ilahem me alev aledeis vuvalaz ou seja, através dessa circulação constante então cada um está recebendo a sua vitalidade todos eles também estão interconectados e há uma harmonia reinando entre os órgãos e sobre todo o corpo porém se isso não está acontecendo de forma adequada porém se houver qualquer falha qualquer desordem em algum lugar do corpo em alguma artéria em alguma veia que impeça a circulação ou bloqueie ou diminua etc seja que esse impedimento ele vai retardar ou reduzir a circulação do fluxo sanguíneo que contém essa vitalidade que está investida ou revestida nele então quando houver um bloqueio uma interrupção dessa desse processo de circulação de forma adequada o que acontece então essa ligação que existe entre o órgão e a sua fonte de vitalidade que é o sangue bombeado pelo coração a mesma ligação desse órgão com os outros órgãos do corpo então essa ligação que conecta os órgãos com o coração e etc ela acaba sendo interrompida ela fica rompida ou diminuída isso causa o que então ele nos diz esse bloqueio essa interrupção essa falta de bombeio de circulação de vitalidade impede essa vitalidade de chegar até o órgão com isso então quando essa ligação dos órgãos com a sua fonte de vitalidade que é o coração que lhes bombeia sangue traz a vitalidade etc quando isso é interrompido bloqueado ou diminuído então a pessoa fica doente e acaba e fica acamada que Deus nos livre e Deus nos proteja das moléstias das enfermidades então isso ocorre quando há esse bloqueio esse impedimento que afeta algum órgão alguma artéria que conduza aquele órgão então isso acaba prejudicando a circulação normal do sangue que contém essa vitalidade no momento que essa circulação é impedida ou diminuída então com isso também é impedido ou diminuído o vínculo e a ligação que existe entre aqueles órgãos e o coração e eles ficam impedidos não conseguem receber a vitalidade que é proveniente originária do coração e isso acaba causando a doença e a enfermidade eu não sou médico e meus conhecimentos até da anatomia humana e de como funciona são escassos restritos mas aqui o que nós estamos utilizando apenas é essa descrição em termos metafóricos para transmitir a ideia seja a partir do básico ou primário como nós podemos talvez entender imaginar que ocorre que funciona dentro de nós para nós podermos transpor isso que esse objetivo aqui para uma esfera mais elevada para poder ter alguma compreensão dos conceitos místicos espirituais no plano mais elevado isso que ele nos remete agora dizendo o exemplificado o que ele quer nos transmitir com tudo isso ele nos diz exatamente assim baseado nesse exemplo tomando isso como exemplo o funcionamento do corpo a circulação do sangue por todos os órgãos o bombeamento pelo coração a volta do sangue para o coração etc e que tem que estar desabstruídas todas as artérias e por onde o sangue circula etc mesmo a Maria ele nos diz para todos os órgãos estarem conectados com o coração com sua fonte de vitalidade dessa maneira todos estão conectados entre si sim também ele nos diz sabido na cabalá que todas as almas de Israel são chamadas são denominadas dos órgãos da Shechiná os órgãos da revelação da presença divina ou seja cada alma cada 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 porção de espiritualidade que é uma alma ela se constitui num órgão da Shechiná da presença divina a presença divina a Shechiná por sua vez é chamada de coração que é a fonte de vitalidade que bombeia o sangue com a energia vital para todos os órgãos portanto de onde é originária a energia espiritual divina que chega para cada alma que cada alma é considerada um órgão da Shechiná isso vem da própria Shechiná que é considerada exemplificada como coração ele diz esse é o significado daquilo que diz o versículo quando ele fala a rocha do meu coração baseado no Shirashirim enfim e assim também está escrito o com o Shkatu sobre a Shechiná que ela habita dentro de vocês ou seja ele fala que como a nossa rocha a nossa fortaleza de onde de onde vem a nossa força nosso vigor nossa energia leva a vida do coração quem é o coração o que é o coração aqui na metáfora a Shechiná é considerada ela chamada do coração porque ela é a fonte da energia do vigor de todas as almas já as almas de Israel são consideradas os órgãos específicos os órgãos da Shechiná aqui ele nos explica porque que a Shechiná é chamada de Lev de coração uma vez que está escrito uma vez que está escrito o conceito de Shechiná Shechiná vem da palavra Lishkon Lishkon significa habitar habitar no interior isso significa que a revelação divina que é chamada de Shechiná essa luz divina ela desce se manifesta habita se faz presente dentro dos mundos espirituais mais inferiores que são chamados de Briá e Etzirá Asiá para lhes dar vida para lhes dar existência já que a Shechiná está ligada com está ligada com Malchut de Atzilut e essa energia desce da Shechiná para os mundos inferiores a fim de lhes dar vida por isso é chamada de Shechiná assim como o coração bombeia o sangue que vai dar energia para todos os órgãos da mesma maneira a Shechiná que é aquela que se manifesta e dá vida no interior de cada um ela é comparada com o coração já que ela tem uma função semelhante ao do coração que é de vitalizar todo o do coração vitalizar vida e energia para todos os órgãos através do bombeamento do sangue etc da circulação sanguínea da mesma maneira o que faz circular o fluxo divino revelado e presente na Shechiná para todas as almas e todos os seres inferiores é aquilo que é oriundo dela por isso a Shechiná é comparada com o coração já que dela é derivada a luz e energia divina que vai se manifestar nos planos inferiores agora ele elabora o assunto e nos explica mais por que que Neshamot Israel por que que as almas são chamadas de órgãos da Shechiná por que que justo as almas as almas de Israel tem esse nome que ele nos fala que essa luz divina que é processada na Sefirah de Malchut reinado soberania divina e a partir de lá ela é redistribuída e redirecionada para todos os seres e criaturas em todos os mundos e universos ela passa primeiro para ser processada ela tem que passar e ser revestirante em Neshamot Israel nas almas de Israel ele nos fala que aqueles que recebem de forma essencial essa energia da Shechiná são as almas de Israel se diz que é lá que se reveste o principal dessa vitalidade divina num primeiro momento antes de ser redistribuído para todo mundo todos os seres e criaturas somente depois que se revestiram nessas almas essa vitalidade e energia pode se propagar e se estender para o mundo qual o motivo disso prossegue o Alterab nos explica porque na realidade as criaturas não tem nenhuma significância não tem nenhuma importância diante de Deus diante do Criador são incomparavelmente insuficientes são nulas diante de Deus todas as criaturas são incomparáveis em relação ao Criador todas as criaturas por mais grandiosas que sejam são finitas são limitadas o Criador é infinito é ilimitado transcendental por isso por isso tudo diante de Deus tudo e todos diante de Deus são completamente nulos como se não existissem portanto se todas as criaturas são tão anuladas nulificadas insignificantes diante de Deus portanto se todas elas são tão finitas e limitadas não é possível que elas recebam uma vitalidade oriunda da luz divina do fluxo divino que é infinito que é ilimitado então como é possível as criaturas simplesmente existirem como elas vão ser criadas do nada como elas vão poder viver e existir elas dependem da luz e energia divina mas o que fazer que essa luz e energia divina infinita e ilimitada e as criaturas nos seus moldes finitos limitados não são capazes de conter e captar essa luz no momento se essa luz fosse investida de forma direta sobre elas elas se desintegrariam elas se anulariam por completo elas nem existiriam não só que elas perderiam sua identidade sua individualidade elas nem poderiam ser criadas nem existiriam isso fez que existe essa discrepância essa incomparável diferença entre o criador infinito e ilimitado e as criaturas finitas e ilimitadas que ele quer que surjam então primeiro essa luz infinita ela tem que ser condensada em algo que sirva como intermediário que vai processar condensar ocultar essa luz infinita e ilimitada e processá-la de forma tal que ela possa se adequar as criaturas finitas limitadas dentro da sua capacidade dentro das suas características por isso que ele nos fala que obrigatoriamente essa luz divina primeiramente ela tem que passar pelas almas por isso ela se manifesta num primeiro momento nas almas e é lá que essa luz divina essa energia divina é processada de maneira que depois ela possa ser captada e absorvida também dar origem e existência às outras criaturas finitas e ilimitadas porque as criaturas da forma que são não tem acesso é incompatível elas receberem essa luz infinita e ilimitada e isso as anularia por completo por isso essa luz primeiro precisa ser processada e isso ocorre através desse revestimento dessa luz espiritual chamada da Shechina que é aquilo que vem como do coração primeiro isso é revestido nos chamados órgãos da Shechina que são as almas de Israel e a partir disso depois disso essa luz vai poder ser atraída e desencadeada para os planos inferiores para todos os mundos e criaturas ele nos explica porque que justamente as almas qual é aqui a característica ou a vantagem das almas que elas sim podem receber e captar essa luz aquilo que as outras criaturas nem mesmo os anjos serafins sefirot não são capazes de captar mas as almas sim são capazes de captar e a partir delas processar essa luz tornando-a acessível se fala que é conhecido que as almas Shealubemachavá se fala que as almas elas que se elevaram no pensamento divino antes da criação acima da criação Becadmulebriatolamot sim está escrito nos midrashim dos nossos sábios que as almas precederam a criação de todos os mundos Shealideib Rinata de Bur enquanto os mundos e todas as criaturas surgiram a partir da fala divina de pronunciamentos Deus falou que haja o céu ouve o céu que haja a luz ouve a luz e assim por diante já as almas estão ligadas ao pensamento assim a expressão dos nossos sábios Shealubemachavá que elas se elevaram no seu pensamento no pensamento de Deus portanto assim como o pensamento vem antes da fala e assim como o pensamento está acima da fala enquanto todos os seres criados no mundo são originários da fala de Deus por assim chamar as almas por sua vez são derivadas do pensamento divino Mamá Rezal conforme disseram nossos sábios de abençoada memória Beminim Lach Akadosh Baruchu Benodab Chulei sim contam assim dizem os nossos sábios assim consta no Midrash por assim dizer com quem o santo bendito seja com quem Deus se aconselhou a respeito da criação dos mundos com as almas ou com Neshamot Israel com as almas do Sadiqim conforme está explicado num outro lugar de qualquer maneira nós vemos aqui que a presença e a existência das almas antes do plano da criação ou acima das criaturas enquanto toda a criação vem da fala divina se utiliza essa metáfora que é um tipo de energia chamado de fala porém as almas elas precedem precedem não só em tempo mas em nível elas são derivadas oriundas elas estão relacionadas com o pensamento com algo mais íntimo da divindade tão diferente de todas as criaturas do mundo que surgiram foram criadas a partir a partir da fala já a fala é algo mais externo perceptível afora pensamento reflete algo mais interno aquilo que está no interior você não sabe que o outro está pensando só ele mesmo sabe então aqui quando nós utilizamos os nossos sábios utilizam essa metáfora em relação a Deus pensamento é para denotar que as almas são oriundas de um nível muito profundo íntimo elevado da divindade isso que eles se referem quando falam com quem Deus por assim dizer se aconselhou ponderou antes da criação que já existiam antes da criação com as almas dos sadikim que nós vemos que as almas estão presentes antes ou acima do mundo e do universo foi criado através da fala disse Deus enquanto que as almas pensamento que denota aquilo que há de mais interno mais elevado e agora ele explica para nós ele prossegue voltando ao exemplo que ele deu do coração que bombeia o sangue para todos os órgãos que eles têm que com isso eles estão entrelaçados estão interligados e ligados à sua fonte mas depois nós falamos que nisso consiste a circulação que o sangue retorna aquele sangue que passou por todos os órgãos dando vitalidade a eles ele volta ao coração para novamente ser bombeado num processo contínuo ele nos diz que também o segundo aspecto desse exemplo seja que esse espírito de vida presente no sangue e que circula por todos os órgãos ele retorna para a sua fonte para o coração isso também está presente no exemplificado que nós demos ou seja ele quer nos dizer que essa vitalidade divina que dá existência a todos os mundos e universos ela passa por um processo chamado na Kabbalah de Ratso Vachov há um processo contínuo como se isso fosse um vai e vem como se isso fosse um processo de ir e de voltar assim também essa luz divina que é atraída para as criaturas por assim dizer ela retorna a sua fonte para depois voltar mais uma vez e dar vitalidade isso que ele vai nos explicar a seguir sempre que se trata de atrair vitalidade ou um fluxo de energia do campo superior para os campos mais inferiores abaixo deles então esse processo ocorre e funciona de uma maneira específica em Kmoshe Katuf conforme está descrito B. Seferi Etzirah naquela obra mística chamada O Livro da Formação Naudz Trilatan Besofan Besofan Betrilatan onde o Seferi Etzirah diz que o início deles está está preso está fixado no seu final e o final está fixado gravado no seu início ou seja que há uma interligação uma intercalação entre os extremos e os opostos o início está preso ligado ao fim e o fim está ligado ao início isso na linguagem do Seferi Etzirah o Bikitve Arisa enquanto que nos escritos cabalísticos do Rabitz Haqlúria esse mesmo processo recebe uma outra nomenclatura Mechuné Beshem Or Yashar Veor Fazer nos escritos do Arizal se fala que isso corresponde à luz direta e à luz refletida ou seja existe uma luz que vem direta que ela vem do topo do início como se fosse uma luz e quando ela bate chega então ela volta e depois essa luz refletida quando ela chega no final então ela volta para o início o Kumosh Katub isso também é o que faz alusão aquilo que é visto aquilo que foi visto por Ezequiel na famosa visão da carruagem o Kumosh Katub é a Hayot Ratsovachov que as Hayot foram avançando e recuando seja que num primeiro momento elas se aproximam avançam em direção à fonte delas mas depois quando chegam se aproximam ficam como intimidadas ou percebem a grandeza então se retraem e recuam isso seria Ratsovachov elas se aproximam mas depois voltam e retornam se fala que essas criaturas da carruagem divina elas simbolizam esse movimento esse vai e vem isso também é como as batidas do coração e a pulsação que existe esse movimento contínuo esse vai e vem então isso no Sefer Yetzirá é chamado do início que se prende está ligado ao final e o final ao início e uma das explicações que nós demos sobre isso acaba lá da luz da luz que vem direta e depois ela é refletida e volta para a origem tudo funciona dentro desse desse sistema ele nos diz lá na visão da carruagem Vé-Rhayot Ratsovachov se fala de criaturas que elas estavam nesse movimento avançando e recuando mas a palavra Vé-Rhayot pode significar também Hayut Hayut significa vitalidade ou seja que a vitalidade divina que dá existência vida a todas as criaturas também funciona nesse módulo nesse sistema nesse vai e vem nesse avanço e returação essa vitalidade que vem aos mundos também funciona dessa forma Ratsovachov que ela chega aos mundos os energizando lhes dando vitalidade mas depois ela retorna e se eleva de volta para sua fonte isso que prosseguiu Altarev nos dizendo por isso ele nos diz baseado em tudo que ele expôs até agora baseado nessas palavras nessas palavras verdadeiras nessas verdades que ele está verdades profundas que ele está nos expondo aqui porém ele nos diz e nos faz uma ressalva que não é possível explicar de forma adequada tudo isso por escrito aqui se trata de conceitos místicos muito profundos e etc então o que ele podia transmitir para nós botar no papel ele botou mas ele nos diz que é impossível explicar de forma apropriada tudo por escrito mas por esse motivo e outros tudo isso ele nos trouxe para elucidar porque que a Shekinah é chamada e comparada com o coração e todas as almas são chamadas de órgãos órgãos da Shekinah assim como os órgãos tem que estar harmonizados entre si e quando eles estão interligados então o sangue que é bombeado circula entre todos e o fluxo de vitalidade circula por todo o corpo e dá vitalidade a todo o corpo e assim a pessoa está saudável e isso circula desde a cabeça até as unhas do pé até a parte mais baixa o venaut está ligado o ponto superior com o inferior da mesma maneira ele nos fala que assim é com o fluxo divino oriundo da Shekinah que de lá flui emana a vitalidade para todos os seres e criaturas dos mais altos aos mais baixos e depois retornando e etc e dessa forma circula esse fluxo unificando unindo todos os órgãos todas as almas entre si e dessa forma estão saudáveis quando todas estão ligadas à Shekinah revelação divina quando todas estão ligadas e recebendo a sua vitalidade o fluxo de energia proveniente da Shekinah quando todas estão ligadas e unificadas juntas com Deus único mas para isso as almas também têm que estar unificadas os órgãos têm que estar em harmonia ou seja para poderem estar ligados a Deus todos os seres todas as almas têm que estar ligadas entre si e vinculadas à sua fonte de vitalidade e energia que é o coração da Shekinah de onde elas recebem sua vitalidade portanto para que os órgãos possam receber a vitalidade do coração é necessário que todos os órgãos estejam em harmonia interligados entre si da mesma maneira ele vai nos dizer que quando todas as almas de Israel estão unidas e unificadas em fraternidade estão ligadas interligadas etc então e apenas então pode-se fazer circular esse fluxo de energia divina por elas e entre elas então completando a carta sagrada de número 31 Altareva estava no final nos explicando o exemplo que ele deu da circulação do sangue o sangue que é bombeado pelo coração através do coração para todos os órgãos do corpo e depois dos órgãos o sangue retorna para o coração e assim também a circulação vai se mantendo nesse movimento de ida e volta e isso mantém a pessoa saudável portanto isso ocorre conforme a gente explicou quando todos os órgãos estão vinculados ao coração desobstruídos os contatos as conexões ou seja as artérias as veias que conduzem o sangue estão desobstruídas e dessa forma cada órgão pode receber a sua vitalidade que lhe corresponde através da corrente sanguínea e assim também todos os órgãos se encontram interligados entre si e dessa forma o corpo está saudável quando todos recebem a sua cota de vitalidade através do sangue que é bombeado neles dessa forma todos estão ligados ao coração e também estão ligados e conectados entre si e isso mantém o corpo saudável disso nós vimos que o mesmo se aplica também no exemplificado naquilo que ele quer nos transmitir que quando todas as almas de Israel e apenas quando todas as almas de Israel estão unificadas se encontram conectadas unidas entre si vinculadas entre elas dessa forma dessa maneira elas se tornam um recipiente para poder conter a vitalidade divina merecer as bênçãos de Deus e estar intimamente ligada com a divindade ele prossegue nos diz como a gente encontra no versículo bíblico que nos diz no final da Torá diz o versículo vocês estão hoje perfilados diante de Deus todos vocês estão hoje de pé nesse dia todos vocês diante de Deus vosso Deus e ele nos fala que aqui se a gente prestar atenção no sentido do versículo o versículo enfatiza a palavra kulhem que todos vocês estão aqui presentes e não só que todos vocês estão aqui mas todos vocês se encontram unidos e coesos e dessa forma vocês estão diante de Deus que a palavra diante vem também de primiut que isso indica o âmago da divindade e o íntimo da essência divina a parte mais profunda e interior da divindade seja como nós conseguimos nos vincular a essência divina ao interior o âmago da divindade e através da nossa unidade quando todos nós nos apresentamos diante de Deus kulhem todos nós juntos unidos inclusive como vai especificando o versículo depois dez categorias dez classes vamos chamar de socioeconômicas talvez do povo desde os cabeças líderes da congregação até até os cortadores de lenha os carregadores de água etc que eram cargos bem mais simplórios que acabavam relegados às pessoas mais simples mas ele nos diz quando todas as pessoas todos e eu estão unidos entre si desde os mais altos elevados mesmo também conhecimento de torá em erudição espiritualidade até os níveis mais baixos mais baixos apenas então quando todos se apresentam dessa forma unidos todos juntos daí então vocês estão diante de Deus portanto essa essa ligação assim como o coração dele ele emite vitalidade através do bombeamento do sangue para todos os órgãos também nós recebemos as bençãos da fonte divina mas para isso existe essa condição que todos os órgãos estejam estejam em harmonia estejam interligados entre si e funcionando de forma apropriada e consegue o alter a bem nos diz o baseio van mamar abotei no zaal partir do que foi mencionado em cima nós vamos acima nós vamos entender o dito dos nossos sábios eles afirmam que hurban baitcheni que a destruição do segundo beitamigdash do segundo templo sagrado em Jerusalém quase dois mil anos atrás o nefilat Israel Begalud o que causou em consequência disso a queda do povo de Israel sendo banido para o exílio para a diáspora e isso representou uma queda em todos os sentidos não só em termos físicos materiais mas também espirituais isso que ele nos fala a beistal culta chefiná que essa ausência do beitamigdash a destruição do templo causou o desaparecimento da Shekinah o afastamento da Shekinah da revelação divina porque antes a revelação divina a presença divina se revelava de forma manifesta e explícita no seio do povo de Israel inclusive até com milagres explícitos acontecendo no beitamigdash porém com a destruição do templo e consequente exílio banimento do povo de Israel da sua terra da terra santa com isso também ocorre o afastamento da Shekinah da revelação da presença divina virida taledome às vezes pior do que isso como nós já vimos outras vezes que a Shekinah nos acompanha no exílio em solidariedade a presença divina nos acompanha no exílio se diz que ela também se auto-exila e ela também fica banida ela também sofre uma queda a Shekinah essa revelação divina quando ela desce até Edom Edom é chamado esse último exílio que está associado ao império romano que destruiu o beitamigdash está relacionado com os descendentes de Esau que eles são chamados de Edom então a própria Shekinah se encontra banida e exilada também se encontra em queda como estando no cativeiro exilada por assim dizer então ele nos diz o que acarretou toda essa situação o que causou a destruição do beitamigdash do segundo templo o que causou o exílio do povo de Israel o que causou essa queda espiritual de espiritualidade em todo o povo e não só no povo mas também na própria revelação divina o que causou tudo isso tudo isso foi decorrente tudo isso foi causado pelo pecado de ódio gratuito o perud levavô trachmanalitslan e além desse ódio gratuito em consequência dele havia também discórdia entre os corações das pessoas que Deus nos livre e nos salve disso então conforme os nossos sábios explicam no Talmud naquela geração que beitamigdash o segundo templo foi destruído os judeus até eram estudiosos da Torá e também praticavam a maioria das mitzvot e estavam ligados à observância dos preceitos etc então por que que realmente sofreram tamanha desgraça tamanha tragédia destruição do beitamigdash o que causou isso foi a discórdia entre os corações que as pessoas não se entendiam não se respeitavam as pessoas acabavam nutrindo ódio uma pela outra a troco de nada um ódio gratuito mesmo que o outro não lhe fez nada de mal não lhe prejudicou mas simplesmente a existência do outro já incomodava a pessoa então começou a haver tanta competitividade ou tanta concorrência ou inveja mágoas ressentimentos isso gerava esse ódio gratuito isso que causou todas essas consequências da destruição do templo exílio do povo de Israel banimento da própria Shekinah da revelação divina isso se assemelha aos órgãos que estão desconectados quando um órgão não funciona bem ou quando isso afeta toda a circulação e quando quando o sangue de forma homogênea não circula por todos os órgãos por todo o corpo então a pessoa adoece a pessoa fica acamada a pessoa fica doente e tem que ficar de cama porque porque ele não está saudável já que os seus órgãos não estão funcionando de forma apropriada e a circulação não está vitalizando-os através do sangue tem que percorrer todos eles da mesma maneira ele nos diz que assim também nós podemos falar que os órgãos como a gente já mencionou da Kabbalah que as almas de Israel são consideradas os órgãos da Shekinah quando os órgãos não estão entrelaçados quando eles não estão interligados quando não há harmonia entre eles quando há discórdia aqui embaixo quando há ódio gratuito entre as pessoas então isso acaba causando o desaparecimento e afastamento da Shekinah da revelação divina mais do que isso não apenas que os órgãos ficam comprometidos ficam um determinado órgão vários estão estão enfermos com essa falta de circulação de bombeamento de sangue de forma ideal para eles mas se fala que o próprio coração que é aquele que emana de onde se deriva o sangue ele que bombeia o sangue uma vez que o sangue não consegue percorrer todo o corpo e não consegue chegar onde ele deveria chegar isso acaba afetando e prejudicando o próprio coração em si que ele também se enfraquece ele também adoece isso seria o significado no exemplo que não só o povo de Israel as almas de Israel vão para o exílio mas também se fala que a própria Shekinah que é a nossa fonte de vitalidade a Shekinah a revelação divina ela também adoece isso é o que ele está nos explicando aquela citação do Zohar que ele mencionou acima como é possível atribuir enfermidade doença a Shekinah a revelação divina então aqui está explicado por isso ele nos diz por esses motivos que nós explicamos a Shekinah é chamada de doente e enferma no estado de Galut quando a gente se encontra no exílio na diáspora e a Shekinah também se encontra no exílio por isso ela é chamada ela está no estado doentio no estado de enfermidade na Galut conforme diz o Zohar porque através dessa separação e discórdia entre as almas judaicas quando elas não estão unificadas entre si unificadas com a Shekinah com a sua fonte de energia que é a revelação divina quando não estão coesas e unidas como deveriam estar então isso não só prejudica elas os órgãos da Shekinah mas prejudica por assim dizer a própria Shekinah o próprio coração também se enfraquece e adoece a própria Shekinah também fica doente por assim dizer por assim chamar nesse estado de Galut de exílio Moshkatu e ele nos diz como nós falamos na nossa está escrito na nossa liturgia Somer Noflim Verofe Cholim Lashon Rabim Hemkola Evarim nós falamos que Deus ou assim louvamos a Deus dizendo que ele ele sustenta todos aqueles que estão caídos aqueles que tombaram como também ele cura os enfermos isso nós falamos na linguagem plural porque todos os órgãos os órgãos simbolizam e representam o que? as almas as almas de Israel que elas são chamadas dos órgãos da Shekinah dos órgãos da revelação da presença divina todos eles são considerados enfermos doentes na época do Galut porque como nós falamos basta um não estar funcionando direito um órgão basta uma alma e o dia estar comprometida isso indiretamente também já afeta e prejudica enfraquece todas as outras Deus é neemar por isso se diz esse é o nosso pedido que Deus no plural somer no flim vero fecholim que ele dê apoio a todos os caídos e tombados que ele cure todos os enfermos e doentes seja que a Shekinah nos ajude a resolver essa situação e sair desse status quo do exílio ou seja todos todas as almas todas aquelas pessoas que caíram em função dessa discórdia ou de amor gratuito etc que a chama ajude ajude-as e ajude-nos a nos reerguer a nos levantar como também a nos curar e dessa forma também a Shekinah vai estar curada e restabelecida e dessa forma vai se encerrar o Galut com a revelação de Mashiach e aí o Galut